Então, eu comecei a ler poesia aos 17 anos, quando conheci o poema sujo de Ferreira Goulart e o livro Farewell, de Drummond. Desde então ela, a poesia, se tornou quase como um ente vivo em minha vida, uma presença que sempre me vivifica. Este livro, Imaginária e Arquitetura, surgiu da influência indisfaçável daquele que considero, ao lado de Sous Andrade, a minha maior influência, o nosso grande Nauro Machado. Tendo aqui e ali em sua substância, em sua alçatura, pitadas de Dante Milano e de Haroldo de Campos. Fruto de um exercício diário com a palavra, de um ardor e zelo em relação à linguagem poética, eu escrevi o que sinto e penso. Mesmo que em alguns momentos essa poesia doa, mas dói enquanto dor positiva, aquela que ensina, que aprimora, que cura. Baudelaire, logo no começo das flores do mal, diz que a dor é um remédio santo que nos expurga as imundícies da alma e purifica. E eu acredito nesses versos desse grande pensador das flores doentias. João Cabral de Melo Neto dizia que inspiração não tinha nunca, o que é uma baita mentira, pois a poesia requer um estado diferenciado de espírito, uma combustão interior, a queima de alguma coisa que dentro de nós faz com que as palavras e imagens raras se associem naquele momento da escrita do poema. Mas ele também disse que escrevia seus poemas como quem põe tijolo a tijolo. E isso eu aprendi com ele. O assentamento do poema no número 4, feito de fora para dentro, como quem interioriza e não somente exterioriza. Daí o título Imaginária e Arquitetura, que tem forte influência do livro Engenheiro, que eu li centenas de vezes. É isso. Muito obrigado. Obrigado.